Você vai para a rua também, já disse. Você põe eu, a Candelara, põe todo mundo para a rua. No estado que o senhor está, o senhor não vai conseguir sair daqui. Não vai conseguir o quê, rapaz? Você vai... Aqui, você quer saber de uma coisa? Eu vou pegar um táxi, que é mais fácil. É, acho que melhor mesmo. Grana aqui não me falta. O que está fazendo aí, cara? Eu sou um babaca mesmo. Está dando o seu que eu não sou. Eu não posso fazer isso, cara. Não posso. Você demorou. Eu não entendi nada do que você falou no telefone. Não entendi. Não dá. Eu não tenho culpa de você ter engravidado justamente de um cara que não tem coragem nem de matar uma mosca. Se você quiser, você pode me chamar de covarde, mas não dá para matar um homem. Eu sei. Eu sei que isso é uma coisa horrível, mas a gente não tem outra saída. Não dá. Esquece. Olha... Te vira, se esconde, sei lá. Eu vou resolver do único jeito que eu sei. Mas você vai fazer o quê? Dado! Broda, não fica assim não, cara. Olha, o cara estava tão bêbado que não vai nem se lembrar que te pôs para fora. Como primeira Angela, Fabinho. Agora é isso. Seu Orestes querendo matar o Dado. Vou botar o Urugu na minha sombra. Tu tá maluco, rapaz? O cara botando sua batada para assar e você tendo moro aqui na academia? Sai fora! O seu Orestes já chegou? Você tá maluco que se não chegou, daqui a pouco vai chegar, rapaz. Rala o peito, Dado. Tudo bem, eu vou esperar. Vai esperar o quê? Ah, café é horroroso, Fia. Parece café de bêbado. E tem outro pra você agora, pai? Bem que eu queria ficar bêbado. Bem que eu queria. Mas eu... Completamente eu não consigo, não. Aí pelo menos eu... Eu ficava alegre e... Esquecia. Mas eu... Eu não consigo, não consigo esquecer. Eu fecho o olho e só vejo a Bárbara e... E o garotão se enroscando, se abraçando. Eu lembro... Lembro de cada palavra que ele disse. Pai, pelo amor de Deus, esquece isso. Eu consigo. Eu não consigo isso. Isso a gente não esquece. A gente me perdoa, não. Ó... Só se limpa isso. Matando. Não, pai, não faz isso que você pode ser preso. Não é o primeiro que eu vou despachar, não. Eles não conseguem me pegar, tu. Mas por quê? Você também tá com pena dele? Eu não. Pena. Não é só porque a gente teve um lance... Que eu vou perdoar tudo que aquele garotinho fez. Como teve um lance? Ué... Eu... Eu pensei que você soubesse. Você... Você e o Brado... Puxa, ele... Ele não tava contente em me pegar a minha mulher. Tinha que pegar a minha filha também. Tinha que pegar a minha filha. Tinha que pegar. Tinha que pegar.